Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Moulava Noir. Para o vídeo de hoje, nós termos para si, na rubrica, a projeção ou a determinação dos pontos de interseção de uma reta de topo com uma pirâmide hexagonal reta, cuja base é de nível, sabendo que afastamento do eixo da pirâmide 3,5 cm, o raio da circunferência circunscrita à base é de 3,5 cm, o centro da base é o ponto O, e o ponto O tem 3,5 cm e 4,5 cm de cota, cuja cota diverso da pirâmide é 0,5 cm, duas arrastas da base são de topo, a cota da reta T é de 3,5 cm, a projeção horizontal dista 1 cm da projeção horizontal do eixo da pirâmide para a direita. Então, vamos agora resolver este exercício de forma rápida, passo a passo. Então, primeiramente, nós vamos colocar o nosso elemento fundamental, que já temos aí o eixo de X, e fazemos apenas a nossa linha de chamada. Ok, de seguida, nós vamos determinar os dados que são os dados de afastamento, o raio e o vértice da pirâmide. Então, para isso, levamos a nossa régua, colocamos nesta posição e determinamos todos estes pontos, começando com o afastamento do eixo, é de 3,5 cm, colocando aqui, 3,5 cm, já com o marcador, marcamos, 1, 2, 3,5 cm, fica aqui, nós determinamos o ponto O, 1, o ponto O, e temos também já, o centro O, o mesmo centro O da base, é o ponto O, que tem 3,5 cm e 4,5 cm, 3,5 cm de afastamento e 4,5 cm de cota. Colocamos aqui, 1, 2, 3, 4,5 cm, fica aqui, e determinamos aqui o ponto O, 2. Ok, agora, o exercício diz o seguinte, o raio da circunferência circunscrita da base é de 2,5 cm. Para terminarmos com esta primeira fase, na leitura do nosso exercício, vamos colocar já o raio que é de 3,5 cm aqui, aliás, 2,5 cm, e reduzimos. Vamos remover esta régua por aqui, e movemos aqui, conseguimos ver, até 2,5 cm. Consideramos aí 2,5 cm, e determinamos assim, o nosso primeiro raio de 2,5 cm, e já podemos mover. Mover, ok, temos aqui o nosso raio de 2,5 cm, e agora, qual é o próximo passo? Determinar a base de nível que se encontra em uma posição onde tem 4,5 cm. Então, embora sem muita delonga, sem muita demora, colocamos aqui, determinando assim, o plano de nível. Agora, qual é o próximo passo? Neste exercício, de forma muito rápida, não queremos aqui demorar ou alongar, levar-se a partir deste vídeo, e leva muito tempo na produção primeiro termo, principalmente da nossa pirâmide. Agora, qual é o próximo passo? O exercício diz o seguinte, o raio, aliás, o vértice do cone tem 0,5 cm. Então, colocamos aqui a nossa régua, e marcamos 0,5 cm. Então, marcamos aqui com este marcador, 0,5 cm, aqui, determinando ponto V2. E vai coincidir, atenção, vai coincidir com o E, o centro O, coincide com o centro O1. Aqui colocamos o V1. Ok, temos aqui o V1, temos aqui o V2. Qual é o próximo passo? O exercício diz o seguinte, atenção, o exercício aqui diz o seguinte, duas das restas da base, duas das restas da base, são de topo, duas das restas da base são de topo, ok? Quando elas são de topo, nós, de uma forma geral, de topo, quer dizer que são perpendiculares em relação ao plano frontal de projeção. Duas das restas são estas, então devem estar assim, a nossa base vai ser desta forma. Então, para nós terminarmos com isso, o que nós vamos fazer? Com a mesma medida do nosso raio, vamos colocar em posição, primeiro vamos determinar mais um novo eixo, assim, dividimos a nossa circunferência, um segmento, aqui, assim, e no centro, ou no extremo superior, atenção, colocamos o compasso, no extremo superior, atenção, viramos ele, podemos mudar um pouco assim, colocamos aqui, extremo superior, e daqui nós determinamos, atenção, determinamos o quê? A nossa base com este, semi-arco, e no extremo inferior, também de forma rápida. Ok, já determinamos todos os lados da nossa base, determinamos todos os lados da nossa base, agora o que nós vamos fazer? Vamos unir todos os pontos, já mudamos a cor do marcador com este, preto, já colocamos aqui, a sua união, podemos fazer de forma rápida, ok, determinamos todos os lados da nossa base, sem se esquecerem, começando aqui com o ponto A, que vai estar mais ou menos, C1, e por fim, teremos aqui o ponto D1, atenção, já temos aí todos os pontos determinados, agora, para o próximo passo, já, determinar, agora, determinamos este ponto, assim, para terminar, nós vamos unir estes pontos desta forma, de forma rápida, unimos este ponto, aqui, então, com o marcador preto, vamos unir o ponto V, ao ponto, que é determinado o ponto F e o ponto E, e aqui, unimos aqui ao ponto B e o ponto C, e terminamos unindo estes dois pontos, desta forma, assim, e para terminar, com o uso do nosso material aí, arregatório, então, determinamos aqui a base do nosso, ou, do nosso, da nossa pirâmide, pirâmide, então, aqui, só para terminar, colocamos já, os seus respectivos da adição F2, que coincide com E2, atenção, aqui vamos ter os pontos, A2, atenção, A2, que coincide com, desta forma, nós projetamos todos os pontos, agora, vamos unir os pontos ao vértice, atenção, nesta projeção, nesta vista, nós vamos encontrar, que os pontos ligados ao vértice, principal, na posição horizontal, vão ser invisíveis para isto, determinamos estes pontos com o traço interrompido, desta forma, que colocamos primeiro, podemos unir este com este, ok, unimos este com este, e, por fim, temos este, unir com este, ok, e, levamos a nossa régua, e fazemos o traço interrompido, atenção, o traço interrompido, então, assim, determinamos, nossa pirâmide hexagonal, inscrita numa circunferência, e assente num plano de nível, então, fica aí, e acompanhe o próximo vídeo, onde, temos a segunda parte do mesmo, vamos determinar, os pontos de interseção, de entrada e saída, do mesmo, então, fica por aí, se você ainda não inscrito, se inscreva, dá um like, e partilhe este vídeo com os demais, até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,